Oi, aqui é a Thamiris do blog Resenhando Sonhos e hoje a gente vai falar sobre Anexos, Eleanorian Park e Fangirl Anexos, Eleanorian Park e Fangirl são da autora americana Rainbow Royal Ela teve o seu esplendor editorial, digamos assim, em 2013 com a Eleanorian Park mas o seu primeiro livro publicado foi Anexos em 2011 e apesar de Eleanorian Park ter tido todo o destaque que teve tanto lá fora quanto aqui no Brasil, o livro que mais me chamou a atenção dela foi Anexos desde o princípio e foi por ele que eu comecei a ler e conhecer essa autora Nesse vídeo então eu vou falar um pouco sobre os três livros individualmente vou passar brevemente pela história e o que eu achei de cada uma depois eu vou comentar os três entre si Anexos então vai contar a história da Beth e da Jennifer elas trabalham na redação de um jornal a Beth é comentarista de cinema e a Jennifer é jornalista e tem uma política nesse jornal onde tu pode trocar e-mails com seus colegas mas não pode ter nenhum tipo de conteúdo impróprio ou conversas pessoais nesses e-mails mas mesmo assim elas ficam o dia inteiro trocando e-mails e conversando sobre a sua vida pessoal através desses e-mails e o nosso protagonista masculino aqui vai ser o Lincoln o Lincoln é um cara super bacana, super legal, que teve uma desilusão amorosa e agora tá batalhando, pulando de um emprego ou outro ele se inscreveu pra uma vaga de TI nesse jornal e quando ele chega pra começar a trabalhar ele descobre que a vaga de TI é pra ler esses e-mails e classificar eles como inapropriados e se classificados como inapropriados mandar um aviso pra pessoa que enviou esse e-mail dizendo que foi inapropriado pra que essa pessoa não mande mais então ele acaba lendo esses e-mails que as duas estão trocando e começa a criar uma afeição pelas duas, mas principalmente pela Betty e aí ele acaba não reportando nenhuma das duas e um dia ele começa a sentir ciúmes porque a Betty diz que ela viu um cara super bonito, um cara super fofo caminhando pelo jornal e ela começa a falar desse cara até que ele percebe que esse cara que ela tá falando é ele e aí ele vira os olhos pra si e começa a se enxergar de forma diferente através dos olhos da Betty, porque ele já gosta da Betty mesmo ele não sabendo quem ela é ou nunca tendo visto ela fisicamente tentar encontrar uma forma de se aproximar da Betty e já sabendo que ela levantou uma expectativa com relação a ele só que as coisas não saem muito bem como ele espera e o desenrolar da história vai acontecer de uma forma muito legal quando chega perto do fim do livro eu achei que não ia acontecer o que eu gostaria que acontecesse e eu fiquei muito tensa nas últimas páginas mas aí tem uma reviravolta que a autora dá que é muito bacana e eu fiquei muito feliz no fim do livro eu acho que essa foi a... eu tinha essa expectativa desde que eu vi a sinopse desse livro pela primeira vez de que ia ser uma história muito legal, de que ia ser um romance muito bacana e uma história sobre o amor de como as pessoas podem se aproximar mesmo não se aproximando fisicamente e eu fiquei com a sensação de que eu gostaria de ter lido um pouco mais sobre essa história ter descoberto como ela se enrolou depois do fim e a leitura pra mim foi super bacana foi tudo que eu esperei que a autora poderia trazer pra esse livro foi tudo que eu esperei e pra mim foi um bom começo dentro do universo da Rainbow Royal então esse é um romance adulto que vai falar sobre três pessoas adultas e que vai contar uma história de como elas estão vivendo a vida delas e como elas podem se apaixonar esse foi meu primeiro livro da Rainbow Royal tendo tido essa experiência super bacana e resolvi ler Eleanor e Park que é tão bem comentado pela crítica eu acho que todo mundo já ficou sabendo um pouco sobre o que é essa história então vou passar bem brevemente a gente vai ter dois protagonistas aqui a Eleanor e o Park a Eleanor é uma garota super estranha ela tem um cabelão ruivo, todo descontrolado, todo balançado e ela usa roupas que não combinam e ela tem um problema sério com a família dela porque a mãe dela tá com um cara que não é o pai dela e o cara não gosta dela e trata todo mundo meio mal dentro da família e eles tiveram uma discussão e a mãe dela expulsou ela de casa e ela ficou um ano morando na casa dos vizinhos até que a mãe dela resolveu chamar ela pra voltar pra casa só que a situação com o padrasto e com os outros três irmãos dela não melhoraram ela mora numa casa que é super pequena divide um quarto que é um cubículo com os outros três irmãos e quando ela começa na escola ela vai sofrer muito bullying porque ela é super estranha e ela usa sempre umas roupas esquisitas e ela repete as roupas e ela não é popular ela não é a típica garota então ela vai sofrer muito bullying e logo no primeiro dia então ela entra no ônibus pra ir pra escola e não há um lugar onde ela possa se sentar tá todo mundo já posicionado nos seus lugares e aí começa a fazer piadinha dela até que um garoto então sai do seu lugar e vai pro assento da janela e abre um espaço do lado dele pra ela se sentar e esse garoto é o Park o Park é de descendência asiática a mãe dele e ele tem a turma dele os amigos dele mas por algum motivo ele sente pena da Eleanor quando ela entra no ônibus e ele cede o lugar e aí ele fica pensando como aquilo pode arruinar a reputação dele e ele é um garoto super bacana assim o Park e ele gosta muito de ler HQs então ele tá sempre lendo HQs e aí um belo dia ele vê que ela que agora tá sempre sentando do lado dele porque é o único lugar que ele deixa vago ela tá lendo as HQs dele de canto de olho então ele meio que se compadece começa a abrir mais a HQ pra que ela possa ler também e aí essa relação não relação deles acaba se tornando uma história super bacana que os dois vão dividir durante grande parte do livro deles se conhecendo deles criando uma amizade que depois vai evoluir um pouco e daí Eleanor tentando superar todos os problemas que ela vive em casa no colégio e começa a aparecer rabiscos xingando ela nos cadernos e o Park fica muito puto porque ele quer saber quem é que tá fazendo isso com ela e o final do livro eu acredito que seja por isso que todo mundo fala tanto desse livro o final do livro é um soco no estômago porque de todos os finais que eu tava esperando pra esse livro nenhum deles se concretizou e o que se concretizou foi completamente fora do que eu tava esperando e eu terminei de ler esse livro e eu tava ao mesmo tempo muito feliz e muito triste e eu terminei de ler esse livro e eu fiquei muito triste e eu demorei um tempo pra assimilar se eu tinha gostado ou não do final desse livro e aí depois eu eu cheguei à conclusão de que sim que eu gostei e eu fiquei feliz porque eu acho que foi foi palpável foi o que deveria ter acontecido e por mais que não tenha sido um final feliz pra todo mundo foi um final eficaz sabe quem merecia ter o final feliz teve por mais que não tenha sido tão feliz assim eu acho que a autora resolveu a história de uma forma muito legal e tendo resolvido dessa forma e não de uma forma usual ou comum ela fez com que eu criasse uma expectativa maior ainda por seguir lendo ela por seguir lendo as coisas que ela escreve porque foi o segundo livro esse é um romance adolescente mas que tem muita coisa que pode ser absorvida por qualquer idade que lê ele ele é um livro cheio de sentimento cheio de histórias tristes e ao mesmo tempo bonitas e legais pra se absorver muita coisa depois de ter tido a minha experiência com a Eleanor and Park eu resolvi dar uma chance pra fangirl e fangirl é engraçado porque funciona mais ou menos assim se você leu Eleanor and Park e amou você não vai gostar muito de fangirl e se você leu Eleanor and Park e não gostou muito você vai amar fangirl porque que as pessoas tem essa visão eu não sei muito bem eu sei que todo mundo que eu vejo falando bem de fangirl diz que não achou Eleanor and Park tudo isso e vice-versa então eu fui ler fangirl um pouco cestrosa porque eu não consegui imaginar como a autora poderia se superar pela segunda vez porque eu adorei a Nexus eu adorei Eleanor and Park e eu fui pra ler fangirl com poucas expectativas porque eu não achei que a autora pudesse me surpreender novamente e felizmente não foi isso que aconteceu fangirl é uma história super bacana a que a gente vai conhecer a Cat a Cat ela é irmã gêmea da Ram Ram? acho que é Ram e ela escreve fanfiction sobre o Simon Snow e faz dois anos dois ou três anos que ela está escrevendo fanfiction e ela se tornou uma das escritoras de fanfiction desse personagem com maior sucesso e está saindo o oitavo livro da série do Simon Snow e a Cat quer terminar a história dela antes que se chama Vai em Frente Simon antes que o oitavo livro seja liberado só que elas estão indo pra faculdade e ela sempre fez tudo com a irmã dela só que elas são águas opostas a Cat é completamente não é antissocial mas ela é na dela sabe ela gosta de escrever ela não gosta de socializar ela não sabe fazer amigos e a Ram não a Ram quer quer a universidade como uma oportunidade de fazer novos amigos de conhecer gente nova de ter novas experiências então ela pede pra Cat pra que as duas fiquem em dormitórios separados e isso pra Cat é super difícil porque ela é super introspectiva mas ela acaba caindo no quarto da Regan e a Regan é extremamente o oposto dela também ela é uma garota mais velha ela é extremamente social ela tem um namorado ou vários namorados como a gente vai ver ao longo do livro e ela é bem porra louca mas as duas acabam se dando bem e junto com a Regan veio o Levi e o Levi é um cara super legal ele é daquelas pessoas super expansivas que consegue puxar assunto com todo mundo consegue falar sobre qualquer assunto que tá sempre com um sorriso no rosto que tem sempre um gesto gentil e isso acaba levantando na Cat um certo sentimento de amorzinho só que como ela sabe que ele é namorado da Regan ela não dá muita abertura pra ele como ela tá na faculdade ela acaba fazendo uma cadeira de escrita criativa ficcional e lá ela conhece um Nick que é um garoto super egocêntrico e os dois passam os dois se dão bem e eles acabam começando a escrever histórias juntos e ela tá indo muito bem nessa nessa cadeira até que ela entrega pra professora uma história que deveria ser original e na verdade é uma história é um trecho da fanfiction dela e a professora meio que dá ela descostura nela e ela desanima e aí o trabalho final é entregar uma história original de 10 mil palavras e a Cat simplesmente começa a ficar bloqueadíssima porque ela acha que ela só consegue escrever coisas que já tenham sido criadas por outras pessoas antes então ela só consegue mergulhar em universos de outras pessoas na capa do livro a gente tem uma indicação aqui da Publishers Weekly que diz assim uma até bem divertida história sobre amadurecimento que é também a história de uma escritora encontrando sua voz e eu só entendi realmente o que eu queria dizer depois que eu estava mergulhada nesse livro a Cat uma garota que é super introspectiva ela vai ter que passar por cima disso para sobreviver na faculdade ela vai ter que fazer novos amigos já que a grande amiga dela que é a irmã se afastou um pouco ela vai ter que aprender a lidar com o amor ela vai ter que lidar com essa descoberta dela de que ela é capaz de fazer de escrever muito mais do que só Simon Snow ela está ali no meio de uma de uma pressão muito grande porque ela perdeu a melhor amiga dela que era a irmã a irmã se afastou ela não tem pai mais com o porto seguro a mãe dela que é uma figura que ela tem uma rejeição enorme agora está se aproximando tem esse garoto tem aquele outro garoto tem essa história que ela tem que escrever e tem o Simon que ela tem que concluir então ela fica passando por isso e essa é uma história muito 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 legal eu entendo porque teve gente que não gostou de fangirl fangirl é uma história super linear ela não tem altos e baixos para te dizer que a partir daquele momento vai ficar maravilhoso o livro não ele é um livro extremamente linear mas eu achei assim os trechos dela com o Levi são muito bonitinhos todos eles os trechos dela com a Regan são as partes mais divertidas do livro e eu torci muito pela Cat porque eu me identifiquei muito com ela enquanto enquanto personagem enquanto sentimentos que ela tem então foi um livro que eu me identifiquei muito 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 com a personagem principal e é muito difícil de eu achar um livro que a personagem eu encontre na personagem principal trechos de mim e eu encontrei isso na Cat então foi muito bacana a leitura e eu entendi então né porque que as pessoas tem esse que com fangirl e com é a Noem Park e agora então eu vou falar sobre os três juntos dentro de uma leitura de uma análise da escritora em como ela construiu essas histórias eu acho que o autor ele tem que ser diferente ele tem que surpreender a cada nova leitura e pra mim foi isso que a Rainbow Royal me passou com esses três livros porque são três livros diferentes em Anexus a gente tem um romance adulto ela conta essa história de forma super bacana é uma história que é do ponto de vista de um personagem e do ponto de vista de e-mails eu tenho uma diversidade aqui da forma como ela expõe a história e eu gostei muito de ter lido Anexus depois ela vai apresentar pra gente um livro que é sobre adolescentes mas que tem muito mais do que isso aqui dentro é um livro que ele vai te dando as pistas ao longo do tempo e tu nunca compreende ele por completo até tu chegar no fim e tem um final que não é o final típico que não é o final que tu tá esperando que é o final que vai te deixar frustrado na maioria das vezes e que vai te deixar sem fôlego então ele é completamente diferente a fórmula dele é completamente diferente da de Anexus aqui a gente vai ter um ponto de vista tanto feminino quanto masculino a gente vai ter capítulos do Parque e capítulos da Eleanor e eu não sei se a gente pode botar os dois lado a lado e citar as semelhanças que não sejam a forma leve como a autora escreve e eu acho que isso é super positivo e aí tendo lido como eu falei eu não achei que eu fosse me surpreender com Fangirl Fangirl é uma leitura extremamente linear e talvez seja por isso que tanta gente não gostou dele porque tem gente que realmente precisa de picos durante a leitura pra que o livro seja legal e eu já li vários livros com picos e já li vários livros que não tem picos como por exemplo A Vida do Livreiro E.J. Fickrey que é um livro que também é amor ou ódio porque as pessoas gostam de reviravoltos e aquele é um livro que não tem e esse é um livro que não tem também então ele é uma leitura linear sobre um meio termo que não é nem a adolescência que a gente tem em Eleanor and Park também não é nem a fase adulta que a gente tem em Anexus então ele é um livro meio termo e ele é um livro que é todo pelo ponto de vista da Cat e eu gostei das três maneiras que a Rainbow Royal escolheu pra contar as histórias e eu acho que isso é o que faz um autor ser bom e um autor merecer respeito é ele saber contar histórias diferentes de formas diferentes eu tava lendo Fangirl e chegou no final e eu fiquei como assim não pode acabar aqui eu preciso de mais 50, 100 páginas desse livro porque eu eu preciso saber mais sabe mais sobre essa história porque o fim não foi um fim sabe foi um uma previsão de resolução daquilo que a gente tava aqui o autor podia ter construído mais um pouco ou não ter demorado tanto pra construir e mesmo assim ela tendo demorado ter sido lento a história ter sido linear é um livro bacana é um livro legal e é um livro que tem muito pra falar com a gente principalmente com quem tá na idade da Cat ou quem é mais jovem quem tá passando por isso quem quer ser um jovem escritor quem escreve funfiction vai se identificar com esse livro eu me identifiquei muito fazia muito tempo que eu não li um livro que eu me identificasse tanto com a protagonista como eu me identifiquei eu também me identifiquei bastante com o Lincoln de Anexos o que é estranho também porque se a gente não se identifica com personagens do nosso sexo se identifica com personagens do sexo oposto ainda é mais complicado então essa experiência que eu tive com a autora e o fato de que ela conseguiu me conquistar em três livros diferentes com premissas diferentes escritos de formas diferentes e com finais absolutamente diferentes é o que faz com que eu pense hoje que a Rainbow Royal pode se tornar uma das minhas autoras favoritas no futuro dependendo de como ela vai transcorrer os próximos livros e o quarto livro dela que se chama Ligações vai ser lançado pela editora Novo Século que também foi a que publicou esses três livros aqui em março já saiu a capa vou deixar ela aqui também e esse é um romance adulto também então eu estou com muita expectativa de ler ele e formar uma outra opinião de um outro ponto de vista de uma outra história eu espero que a Rainbow Royal me surpreenda mais uma vez com esse livro e eu super, super, super recomendo qualquer um dos três livros da Rainbow Royal eu acho que talvez dependendo do estágio da vida do estágio da vida que tu esteja vivendo um vai te identificar mais do que o outro um vai ser melhor do que o outro isso acontece porque nós somos todos diferentes mas essa foi a minha experiência com a autora e eu fiquei super feliz em ter lido todos esses três livros eu tive sentimentos e reações diferentes a cada um deles se você gostou do vídeo eu sei que ficou um pouquinho compridinho mas se você gostou do vídeo dá um joinha se inscreve no canal e até a próxima e até a próxima